E aí ele vem, o brilho do fogo ao redor, isso, nossa, véi, a animação tá igualzinha, véi Jogou um ataque pra civil, nossa, que que foi isso? Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e o que você tá vendo sim, é um Brave Valtryek aqui no seu Beyblade Burst Rivals Porque sabe o que aconteceu, meus amigos? A gente tá aqui com um novo update aqui no jogo Onde chegou sim, Beyblade Burst Spark é Beyblade Burst Surge, com 5 bases chegou muita coisa Nós temos aqui o Valt, o Brave Valtryek, nós temos Glide Octavor, Fapni, tem também aqui Ryuga com o Welles, o Hypion E vou mostrar todos eles pra vocês, já vai baixando com o link na descrição galera E pelos nomes que a gente encontra aqui, eu acho que a senhora ADK Emotions já decidiu quais que vão ser os nomes dublados aqui no Brasil Porque os termos, eles estão muito exatos e muito bem escolhidos O Brave Valtryek, ele tá aqui, ó, o modelo 3D, pra quem não conhece Justamente aqui, com aquele Aerodash com a ponta Evolution SP, infelizmente, sem um 2AD Com o golpe Espada Valente, que é uma excelente tradução do Brave Sword Tem aqui Espada Valente, é um nome muito bom Vou mostrar pra vocês a arte completa do avatar aqui, ó, do Brave Valtryek, olha só Belíssima aqui, com um avatar gigante Com detalhe que a gente não vê nem nos negócios da Takara Tome Também temos aqui, o Glide Octavor E o Glide Octavor, ó, ele tá aqui com o Will, tá com o Revolve SPM e tal Especial dele é o Tornado Planante Pra mim, Tornado Planador ficava melhor Mas tá aqui, ó, causa dano de vigor imediato ao adversário e recebe um dano de estabilidade reduzido Temos aqui, ó, a arte completa do avatar dele, ó Glide Octavor aqui, você vê como é que é o avatar grandão e belíssimo Quem sabe o Rangiro não aparece aqui no jogo também Temos aqui agora o Fafnir, pra você que gosta aí do Fidelahoyer Aqui está o B, ele está sim, com um AD fusionado aqui Não existe o 2SD, o que é uma tristeza Aqui aponta Nafines com golpe Garra Miragem Que causa dano de estabilidade do adversário, chance de esquivar por dois turnos Sem falar também do seu avatar aqui por completo grandalhão Vamos agora também ver os outros Bs que eu coloquei na minha segunda equipe Nós temos aqui, olha aqui, tá chegando o Helios E o Helios, desmontando aqui, ele não tá com o disco fusionado Que é muito estranho, ele tá com o disco de Forja Double O, duplo zero Bem que eles poderiam ter colocado aqui um BD, que existe E aqui ele vem com o Turbilhão Contra Golpe Que é outra tradução que eu acredito que tá maravilhosa Isso aqui parece muitíssimo, que é o termo já definitivo De quando, em vez de Burst Surge, for dublado Eles utilizarem esse aqui, ó Matar do Helios completão, pra quem não viu, ó Tá aqui grande Vamos agora ver o Hyperion Hyperion, tá aqui também, ó Meu Hyperion, tá aqui O disco de Forja, 10 Só ponta Exceed O ataque dele é o Super Ataque, em inglês, em japonês já era Super mesmo Então, tá normal Aqui, o Avatar do Super Hyperion, pra vocês verem Aqui, ó, mostrando aqui pra vocês os 5 Bs E os demais Bladers também estão aqui no jogo Cada Blader, B e Avatar Chegou acompanhado do seu devido personagem Aqui, por exemplo, ó, tem o Free Tô aqui com ele já, temporada de Sparking, de Beyblade, Burst Surge Se você quiser pegar esses Bs, você pode tanto comprar eles aqui na loja Ou então, pegar da melhor maneira, grátis Chegando aqui, ó Nesse torneio que tem aqui, ó Chega a torneios Tem aqui o torneio Lançamento Relâmpago Onde você pode chegar nele e conseguir nos Bs Chegando até aqui o final da curva, ó Você chega no final de cada etapa, você pega o Bey de graça Então, não precisa gastar dinheiro E agora, eu vou pegar os nossos novos Bs E ver os especiais deles Porque eu ainda não vi e eu não sei como é que eles são Vamos começar aqui então, galera Nova arte de lançamento do Valt E aqui estamos nós Olha ele falando Agora, vamos batalhar! Porque não tem como não esquecer a voz, gente Um jogo muito bem feito Nossa vítima hoje vai ser o Kuzá Eu vou ficar enfrentando aqui o Bey dele Porque os nossos aqui estão tudo level 10 Eles não estão com um nível tão forte assim Porque o drop tá bem difícil no jogo E agora, lá vamos nós com o Brave Valtryek E vamos ver como é que é o especial dele Porque eu ainda não vi Lá vamos nós O objetivo dessa partida aqui é a gente ver como é que é o especial E a gente ver que os Chiles de ataque vêm bem reforçados, mano Coitado do Kuzá Tá vindo muito ataque pra cima dele Então, vamos juntar aqui os Chiles Vamos juntar aqui, tem uma bomba também Pera aí, todo o Chile de especial é valioso hoje, hein O ataque vindo bem forte Vamos ficar juntando aqui, atenção Vamos lá, bateu Pudiu pra trás, menos um e menos um Vem aí, Valtryek Vindo aí com mais um monte de Chiles de ataque E agora sim, galera Agora a gente pode ir sem dó E agora vamos ver como é que é o ataque especial Do Brave Valtryek aqui no Beyblade Burst Rivals Atenção Vamos lá Lá vem ele, espada valente Põe pra trás, energia azul O brilho amarelo ao redor Deu aquele zoom Nossa, gente, a velocidade dele Meu Deus, que ataque incrível, gente Bonitão esse ataque, meu Deus Curti demais Curti demais, ó Ficou só aquele palito Gente, golpe belíssimo Caramba aí, pessoal Da Epic Store Interact De parabéns Capturou a essência do anime Como nunca antes, mano Tá belíssimo Muito bom Gostei demais Seu chefão Hantar o que ama Chegou, ó Bom que estão colocando os termos adequados Corretos aqui na nossa tradução, galera Não sei se você não tá ficando animado Vamos aqui agora colocar aqui O Glide Octavor com o avatar ali Prontíssimo E é 3 E é 2 E é 1 E vamos lá Também não sei como é que é o golpe especial dele Vamos lá colocando aqui Ótimo Não tirou 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 os Tiles especial do meu caminho Tem bastante Tiles de resistência Vamos lá Eu quero Tiles de especial Por favor Vamos lá Juntando aqui os Tiles Vamos lá Tem mais um aqui Não, não, não Pera aqui em cima Aqui em cima Ah, ótimo Ótimo Quero ver o especial dele O B está lá em cima, gente Voltou novamente Tirou o dano Voltou Bateu Menos um Menos um Novamente Vem o avatar Tirou ali Vai botar alguns Tiles especial ali embaixo pra nós E pronto Aí Aqui em cima Tá quase pronto Vamos Só mais um Só mais um Só mais um Aqui Aí não Peguei Ok, ótimo Vamos lá O avatar e tudo Tornado planante Lá vem ele O brilho do avatar E aí ele vem O brilho do fogo ao redor Isso Nossa, véi A animação tá igualzinha, véi Jogou o avatar pra cima Nossa Que que foi isso Mano Mano O golpe tá igual, véi O golpe tá igual Eu já vi tanto golpe aqui Neste app Que era só uma câmera Deu uns golpezinhos Acabou Que isso ficou sensacional, véi Ficou muito bom Véi Jogou o inimigo pra cima Caramba Os caras tão de parabéns Ficou igualzinho, mano Tá igualzinho, gente Ó Tá de parabéns, chapão Tá de parabéns Nossa O avatar tá igual Lá vem o tornado planante Ó E o fogo ao redor Fica grandão no meio Curando Fica lá Tremendo E sobe Mano do céu Esse ataque tá muito bom Tá muito bonito E ó Que a gente ainda tem mais ataques Pra ver hoje Ainda tem o do Fafnir E o do Aiz Do Hyperion, gente Isso aqui é só o segundo golpe de hoje Vamos lá agora com o Free Galera, novamente Estamos aqui Ter o seu melhor Beleza Fica aqui o Fafnir Tá aqui também Com o avatar prontíssimo Eu gostei muito O especial do Rock Tabor Quero ver como é que é então Aqui do Fafnir, gente Atenção Simbora Aqui Coloca tiro de especial Pra mim no campo, não Pega bastante aqui De resistência E muitos de ataque Vamos lá Tem que pegar aqui E vamos lá Tires de especial Pra mim, por favor Meu Deus Isso, muito bem Agora tá preparado Agora sim, a gente pode bater sem dó Agora sim, a gente pode bater sem dó Vamos lá Agora não preciso mais poupar você Da minha fúria E atenção Que lá vem ele Atenção, agarra a miragem Vamos ver Especialzão subindo Ela vem Ela vem Eita, ativou lá Nossa Aquela batida da garra Nossa, velho Muito bom Podia mostrar um pouco mais da garra Mas mostrou o brilho no olho do Bey Depois a energia sombria Muito bom E o seu Bey ainda fica esquivando Vamos ver Será que vai dar a inclusão Aí, ó Falei, ó Falei pra vocês Quando você junta muita energia De resistência O inimigo acaba eclodindo Olha só, gente Deu ali a garra Da miragem mesmo Você não é páreo pra mim Bom demais Ainda tem o Rikaru e o Ryuga Vamos lá Aqui a gente tem a arte do Rikaru Que a gente já conhece Só tá sem as paíscas Em cima da cremalheira e tal Mas vamos lá Rikaru E tinha um bug no torneio Que ele tá falando em espanhol Agora ele tá falando no idioma correto Vamos lá Colossal Helios Sem um BD Motivos que eu desconheço Podiam ter colocado Então vamos nós Ele aparece no campo Certo Chiles especial pra mim Por favor E agora sim Depois de ter juntado os Chiles Agora a gente vai ver Como é que é o ataque dele Atenção Vamos lá Como é que é o turbilhão contra golpe Aqui no Beyblade vs Rivals Turbilhão contra golpe Ok Tinha o ponto embaixo Correu, correu, correu Esmagou Bateu Ataque mais simples Mas Isso aqui é o turbilhão contra golpe Imagina só quando tiver o Limite Break Que eu quero ver como é que eles vão mostrar Porque aqui como esse baseio no produto de verdade Ainda não tem os mecanismos Eu vou querer ver o Limite Break aqui Viu E agora aqui a gente tem o Ryuga também Como a gente já sabe Essa arte de sempre Sem as fariscas E agora vamos ver como é que é Que o Hyperion bate A gente acabou de ver aqui do Colossal Helios Beleza Os Bladers são iniciantes Ainda tem todos os bagulhos de maneira ao redor do Bey Mas Quem sabe aqui é um pouco diferente Lá a gente viu o turbilhão contra golpe Tem muitos estilos especial aqui Assim é que é bom Mais espaço pra gente Eu vou ter piedade do nosso adversário Eu não vou pegar tantos estilos de ataque Três aqui Pegou mais Três aqui Nossa Falta só mais um Só mais um Onde está esse estilo? Ah, agora sim E agora vamos lá descobrir como é que é o super ataque aqui neste jogo Vamos lá Vem aí com o Avatar e tudo Lá vem ele Super ataque Sobe o Avatar bugando interface Como é que ele é? Segura ali Axie de câmera girando E Colisão Beleza Nada mal Nada mal mesmo Desde aqui os iniciantes A gente vê a diferença de como é que é a magnitude dos especiais Volta e vem com ataque zica Cês viram aí Chefão também Botando pra quebrar E aqui os meninos iniciantes Ainda não tem tudo aquilo Mas quando vier os Limites e Break Meu chapa Eu quero ver uma animação bem grande e bonita Aqui nesse jogo Utilizo minhas moedas aqui Pra poder evoluir os meus Bays E é claro galera Se vocês quiserem conferir mais de Beyblade Burst Rivals Clica aí na sua frente Que você vai conferir não só esses Bays Sparking Mas também chegou Valkyrie com esse nome Spriggan Desse jeito Aqui no Beyblade Burst Rivals Porque agora que o jogo foi lançado no Japão Tem Bey da Takara aqui também Não deixem de se inscrever E até a próxima